Fala pessoal, Ale Wilson aqui, estamos juntos para mais um vídeo do nosso canal aqui do YouTube seguinte Hoje nós iremos falar sobre o arrependimento Qual que é o verdadeiro sentido do arrependimento É sobre isso que iremos falar no nosso vídeo de hoje Então, já peço a você que chegou até aqui Que você deixe seu like no nosso vídeo aí Para que o YouTube entregue nosso conteúdo para mais pessoas Também peço a você que se inscreva aqui no nosso canal Caso você não seja inscrito ainda Porque todo dia, às 18 horas e 7 minutos Tem um novo vídeo aqui para abençoar a sua vida E eu peço a você também que compartilhe nosso conteúdo no WhatsApp, no Facebook, Instagram Em todos os lugares para que a mensagem de salvação possa chegar a mais pessoas Então compartilhe, não guarde esse conteúdo só para você, tá ok? E a última coisa que eu peço para você É que você olhe aqui na descrição do vídeo Que eu escrevi alguns livros digitais Que eu vou estar disponibilizando para você acessar Eu tenho certeza que nossos livros ajudarão muito você na sua caminhada cristã Então os links deles estarão na descrição E também aqui nos comentários Então, vamos embora Hoje nós vamos aprender sobre o real sentido O verdadeiro sentido do arrependimento Sabe quando alguém fala assim Ah, eu estou arrependido Pois é, vamos falar sobre isso E a base bíblica para a gente meditarmos É João, capítulo e evangelho, tá? Tem a carta e o livro Então vamos ficar com o livro É o evangelho de João, capítulo 8, versículo 11 Olha o que diz aqui Respondeu-lhe ela Ninguém, senhor Então lhe disse Jesus Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Aqui é o contexto de Maria Madalena Da mulher dúltera Entre as palavras E acontece que Os fariseus Você conhece a história Os fariseus chegaram ali E trouxeram ela E tal Peguei a dutério E a lei manda A pedra de já E tudo mais E aí Jesus Olha assim para ele E fala Quem não tiver pecado Ela atira a primeira pedra Ninguém atirou e tal E a mulher ficou lá E aí ela olha Não vê ninguém E Jesus fala assim Jesus dá uma ordem Ele fala assim Olha mulher Ninguém te condenou Eu também não vou te condenar Mas faça uma coisa Vá e não peques mais Pronto Daí em diante A Bíblia não faz nenhuma menção De que ela voltou a praticar Aquilo que ela praticava no passado Então vê só Gente O real sentido do arrependimento O verdadeiro sentido do arrependimento É a mudança O maior pedido De arrependimento Ou de perdão É a mudança de atitude É melhor do que verbalizar Porque se eu verbalizo Se eu falo Se eu digo Se eu dito Que Eu estou arrependido E depois eu faço de novo Na verdade eu não estava Na verdade eu me arrependi Só da boca para fora O real sentido do arrependimento É a mudança E sabe o que Deus quer de mim Sabe o que Deus quer de você É uma mudança Uma mudança em que irmão? Uma mudança aqui dentro Dentro do nosso coração Dentro da nossa mente Dentro do nosso caráter Então Deus Ele quer transformar Então eu digo para você Que o real sentido Do arrependimento É a mudança de atitude Quando alguém diz Assim Ai irmão me perdoe Eu estou arrependido Ai beleza Tá bom Tá perdoado Ai a pessoa vai E pratica aquilo de novo E fica fazendo de novo De novo De novo Peraí Tem algum dia errado Essa mulher aqui Ela Ela entendeu Que dali pra frente Daquele momento Que ela teve encontro Com Jesus Dali pra frente Poderia ser uma nova história Poderia ser uma nova vida Uma chance de iniciar Uma nova vida Aqui ela nasceu de novo Ela se tornou Uma nova pessoa Daquele momento Pra trás Ela era alguém Uma mulher adulta Dali em diante Daquele momento Que ela encontrou Jesus Pra frente Ela começou a ser Uma mulher diferente Transformada Quando ela teve Um encontro com Jesus Ela foi transformada Transformada E se a gente tiver também Um real encontro com ele Nós seremos transformados Ela se arrependeu E deixou O que é que a gente tem que fazer? Se arrepender E deixar Deixar o nosso pecado Deixar aquilo Que não agrada a Deus Faça uma lista Faça uma lista De Poxa Quais são as coisas Que eu faço Que desagradam a Deus Que vão contra Alguma orientação bíblica Quais são elas? Aí você cita Ah é essa Essa e essa daqui Beleza Agora eu vou lutar Pra eu não fazer mais Então Cara Eu não estou orando muito Né? O que é que Deus quer? Que eu ore muito Que eu esteja em oração Porque quando eu oro Eu falo com ele E quando eu estudo a bíblia Ele fala comigo Né? Então é mais ou menos Assim que funciona Então Se eu não estou falando com ele Se eu não estou falando com ele Eu preciso falar mais Então você avalia O que é que eu tenho que mudar Aqui nesse negócio Aí você vai e começa a fazer diferente Porque todos nós Todos nós Todos nós podemos largar Todos nós podemos deixar de lado Aquilo que desagrada Que desagrada ao Criador Então o que eu quero passar A mensagem que eu quero passar Nesse vídeo aqui pra você É que o verdadeiro sentido Do arrependimento Não é nada mais Ou nada menos Do que uma mudança De atitude Não diga que você está A partir de hoje Não diga que você está arrependido Não verbalize isso Se você quiser verbalizar Tudo bem Mas Fale isso com ações Fale isso Com atitudes Mude algo Porque essa mulher mudou Os discípulos Quando foram chamados por Cristo A bíblia diz Que eles largaram tudo Largaram E foram segui-lo E foram segui-lo Então eles realmente Tiveram consciência De quem eles eram De quem Deus é E eles também Acho que eles tiveram Pensar um pouco Poxa Se a gente Seguir Jesus A gente vai ter A vida eterna Mas se a gente não seguir A gente não vai ter Então vamos seguir Então assim Pra você Ver Se alguém está Realmente arrependido Não preste atenção No que ela fala Mas no que ela faz Esse que é o ponto chave Preste atenção No que ela faz No que ela anda fazendo No que ela anda fazendo Porque a partir de hoje A gente possamos Não falar pra Deus Você pode verbalizar Tudo bem Vamos verbalizar E também vamos mudar Algumas coisas Seu Deus Semana passada Eu fiz isso Olha Eu gritei com alguém Eu fiz isso Eu fiz aquilo Não era pra eu ter feito Aí de hoje em diante Você começa a não fazer aquilo Já é uma Já é uma mudança Então é isso que a gente Precisamos fazer Ter uma mudança Não tínhamos que mudar Hoje e o quanto Antes Então Qual que é o verdadeiro Sentido Qual que é o real Sentido do arrependimento É a mudança De atitude Se eu falo Se eu sei lá Cometi algo Que desagradou a Deus Ah caramba Eu tô arrependido Beleza Eu posso até verbalizar Mas a partir de hoje em diante Eu vou lutar Pra que eu não faça mais isso Isso que é o verdadeiro arrependimento Isso foi o que aconteceu Com essa mulher adulta Que ela foi perdoada Por Jesus E deu início A uma nova vida Ela foi transformada Ela mudou Em uma outra pessoa Então Aprendam isso gente Que O verdadeiro Sentido O real sentido Do arrependimento É isso É a mudança De atitude Então Pra concluir esse vídeo Eu apelo pra você Que mude sua atitude Se você não está orando muito Comece a orar um pouco mais Se você não está estudando Na palavra Estude um pouco Um pouco mais Até você criar um hábito E fazer isso Consequentemente Diariamente Então Isso que é o real sentido Do arrependimento É a mudança De atitude Então Esse foi o nosso vídeo de hoje Mas não vai embora ainda Que eu tenho Quatro recados Importantíssimos Para te passar Nos comentários Porque eu vou estar deixando Aqui abaixo Os links Dos meus livros digitais Que eu escrevi Para ajudar você Na sua jornada Na sua trajetória Na sua caminhada cristã Eu tenho certeza Que nossos livros Ajudarão muito você Os links deles Estarão Aqui tanto na descrição Como também nos comentários Do vídeo Tá bom Eu vou ficando por aqui Eu te espero Em nosso próximo vídeo E até lá E até lá